Música Tu queres o meu beijinho Juras que me vais amar Mas não vou na tua conversa Estás com muita pressa Para me conquistar Não dás a volta à minha cabecinha Ainda verás muito o que dá Eu gosto de tudo, amo a batiga Beijo na boca, estou em cima do altar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-te-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-te-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Tu queres o meu beijinho Juras que me vais amar Mas não vou na tua conversa Mas não vou na tua conversa Estás com muita pressa Para me conquistar Não dás a volta à minha cabecinha Ainda verás muito o que dá Eu gosto de tudo, amo a moda antiga Beijo na boca, estou em cima do altar Eu não, não vou na tua cantiga Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-te-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-te-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-te-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar Eu não, não vou na tua cantiga Primeiro vais ter-te-me a provar Que és o amor à moda antiga E beijinhos só depois de nos casar